Senhor prefeito, nobre vice-prefeito, nobres colegas vereadores, excelentíssimo senhor, deve ser chamado desse jeito, Francisco de Assis Guedes, ao qual eu tive a satisfação e o prazer de estudar no Colégio Celecista, senhores secretários de Leno, meu amigo Rogério, secretário de Saúde, minha amiga Ritinha, senhores secretários de Educação, doutor Pedro Júnior, diretora desse colégio, de professores e funcionários, público que se faz aqui presente, o padre Walter, público que se faz aqui presente, meu cordial, boa noite. Hoje, doutor Francisco, é um dia muito especial para mim, doutor Júnior, porque eu tive a oportunidade de fazer o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano nesse colégio, há 28 anos atrás. Então, é uma satisfação, é um orgulho, é um prazer ver esse colégio hoje, essa escola hoje, reformada, porque na minha época não era assim. Sou, é, graças a Deus, senão que eu não morri. Então, é, na minha época, é, professor Francisco, assim, eu gosto de lhe chamar, doutor Renaldo, a gente trazia merenda de casa. Quem tinha, trazia um pedaço, uma manga, quando era tempo, não, manga que tinha, quando era tempo de manga, mas trazia pedaço de cana descascada, uma banana, uma laranja descascada, minha saudosa mãe fazia o lanche, então eu dava um pulinho ali, que minha casa é aqui perto, e fazia o lanche. Não tinha a estrutura que hoje existe. E fico feliz de hoje, através desse colégio, ser o homem que eu sou hoje. Digno, pai de família, por acaso do destino, vereador, estou vereador. Então, é uma satisfação voltar hoje, nesse lugar aonde eu comecei a minha educação. É muito gratificante a gente chegar, não só nesse colégio, senhor prefeito, do colégio Francisco de Assis Guedes, mas em todos os colégios municipais do nosso município. Ao Renato Medrado, que eu fiz a quarta série. Então, é um orgulho, um prazer, uma satisfação, os meus filhos estudaram, saíram agora do Presidente Médio. Minha filha, que está fazendo faculdade em Salvador, que estudou no Presidente Médio, estudou no Renato Medrado. Então, é muito bonito e muito satisfatório hoje, eu estar aqui presente, diante de uma plateia, do povo do nosso município, da grande sociedade do nosso povo, das grandes autoridades do nosso povo, reinaugurando um colégio que eu via na decadência. Lembro da diretora, que era a minha diretora, eu nisse, na minha época, uma diretora rígida, uma diretora que tinha vontade de fazer com que o aluno aprendesse, aprendesse a vida, aprendesse a estudar. Então, eu queria saudar a professora Eunícia, qual foi a minha diretora, a professora Neném, que me ensinou no primeiro ano e me ensinou também no terceiro ano. A professora Neném, que hoje está aposentada. Então, doutor Pedro Júnior, se eu me disse no seu prefeito, é uma satisfação imensa fazer parte de um governo que V. Exª vem fazendo, a fazer agora há oito anos, que tem um carinho, porque a base, professor Francisco, do ser humano, a base do nome, vem da educação. Então, nada mais justo do que nós, como pessoas públicas, como gestores, como parlamentares, investir, brigar, gritar. Eu vi o nosso ministro de presidente falando que a Câmara de Vereadores, pelo menos a maioria dos vereadores da Câmara de Vereadores do nosso município, briga, discute, mas sempre que tem a educação, que tem o bem-estar com o nosso município, estaremos sempre juntos, lá brigando, para que isso aconteça. Então, eu queria parabenizar o prefeito Chiquinho Ferreira pelas grandes obras que vem fazer no nosso município, apesar de todo o sacrifício que são feitos e todas as noites, dos dias que V. Exª perde, correndo atrás, brigando, agora com a marca do nosso município, as construções que estão sendo feitas no nosso município, os calçamentos que estão sendo realizados no nosso município. Eu queria parabenizar o senhor prefeito pelo trabalho, por essa vontade, por essa garra, está fechando o seu, por enquanto, o seu ciclo de governança no nosso município, fechando quatro anos, juntamente com o Tonhão, oito anos com o senhor como prefeito, fazendo um trabalho muito bom, e o povo de São Felipe agradece muito a V. Exª pelo empenho, pela vontade, pelo carinho e pelo respeito do povo dessa terra. Que Deus abençoe a todos que a Secretaria de Educação continue fazendo o que vem fazendo da educação do nosso município, que não vemos, não vimos em cidade nenhuma, circunstâncias vizinhas, a educação tão evoluída como a nossa terra. Então, é um orgulho para mim, quando eu chego em Maragujip, quando eu chego na Câmara de Maragujip para visitar os nossos colegas vereadores, que eles perguntam qual é a mágica que a educação de São Felipe está bem. Eu pergunte ao prefeito de São Felipe, pergunte ao secretário de Educação, porque eles é que estão fazendo com que a educação aconteça em São Felipe. Então, nada mais justo do que fazermos uma educação melhor, porque com certeza, com a educação, doutor Renaldo, a gente tem saúde, primeiro a educação. Você tem saúde, você tem pessoas dignas, você tem respeito, você tem cidadania, você tem tudo o que um homem precisa para viver bem, para viver em paz. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Obrigado.